Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre a erva doce e uma opção a mais do seu consumo. Sabe como? Mastigando. Isso mesmo. Não precisa sempre fazer chá, não. A única coisa que eu te peço é que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Se você compartilhar, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e deixar o like, a gente vai para o vídeo. Já fez? Então, feito isso, bora para o conteúdo. Roda a vinheta, Will! E para falar sobre mastigar erva doce, eu preciso te explicar por que você vai fazer isso. Quais os benefícios? Eu não posso chegar aqui apenas e te falar, mastigue, coma algo, não. Você tem que entender. A erva doce, ela ajuda a reduzir os gases, gases intestinais principalmente. Ajuda a reduzir o inchaço na barriga e melhora a digestão. É uma erva rica em potássio e potássio ajuda sempre no controle do inchaço corporal e da pressão arterial. A erva doce, ela fornece a vitamina C, que age diretamente na imunidade e ajuda a combater o lixo celular, que são os radicais livres. E quando você faz isso, você fica preparado para combater diferentes tipos de doenças. A erva doce também possui uma pequena quantidade de vitamina A, vitamina B6, ácido fólico, niacina, riboflavina, tiamina, cobre, ferro, cálcio, magnésio, manganês e zinco. Ela também fornece ácido málico, que faz o quê? Atua no processo de produção de energia, mas é energia dentro da célula. E dessa forma pode melhorar funções digestivas, como através do fornecimento de hidrogênio. Então o ácido málico ajuda a dar hidrogênio para o ambiente do estômago, tornando esse ambiente mais ácido. Isso é muito bom para pessoas que têm pouco ácido no estômago. Isso acontece muito com pessoas após os 40. E elas começam a ter uma digestão ruim e elas fazem uma coisa muito errada, que é usar o meprazol. E a digestão fica pior ainda, porque o meprazol corta o ácido do estômago completamente. O ácido málico ainda pode ajudar na desintoxicação celular, de quê? De metais tóxicos, principalmente o alumínio e o estrôncio. O alumínio vem muito do uso de panelas de alumínio. A erva doce também tem ácido cafeico, que é também um antioxidante. E tem flavonoides, que aumenta o nível de glutationa, nossa principal defesa antioxidante. E os flavonoides também são inibidores da inflamação crônica, aquela que a gente sempre fala aqui no canal. A erva é fonte de fibras que ajudam a retardar o esvaziamento gástrico. E aí, quando a comida passa pelo estômago e sai mais devagar, você tem menos pico de glicose. E aí você tem também um melhor funcionamento do intestino. A erva doce tem também anetol, que estimula as glândulas e a musculatura do tubo digestivo, melhorando a produção de saliva e de secreções pancreáticas e biliares. Em resumo, a erva doce faz o teu sistema digestivo, desde a boca até o intestino, produzir mais secreção. E isso tudo faz com que a digestão aconteça de uma forma correta. E faz com que você reduza cólica, gases. E tem vários benefícios. Eu quero resumir os benefícios no seguinte. Reduz os gases, reduz problemas no estômago, reduz cólica e reduz inchaço no corpo como um todo. Agora existem alguns benefícios que estão sendo estudados, como benefícios em relação à gripe. A erva doce pode ajudar no sistema respiratório, principalmente a reduzir o muco, a secreção. E para a Covid, quem sabe não vai ser um aliado, hein gente? Outros estudos estão acontecendo também em relação ao tratamento de câncer, graças às sementes da erva, que apresentam um efeito calmante. Então é inclusive indicado para pessoas em quimioterapia e outros tipos de radiação, que precisam se manter calmas. Aí você pode estar querendo me perguntar, pode mastigar a erva doce? Sim, pode ingerir o caule, as folhas e as sementes da erva doce sem problema. Se não quiser comer a erva sozinha, também tem outras opções, como colocar na salada, no suco, na sopa, nos molhos, nos chás. E também tem a opção de fazer o chá de erva doce com as folhas, usando um litro de água e oito colheres de sopa de folhas de erva doce. Risco no consumo. Bom, se você consumir excessivamente os óleos essenciais que são retirados da erva doce, você corre o risco maior de desenvolver hipersensibilidade de onde? Na pele, com algumas lesões na pele, reações alérgicas, problemas respiratórios, você pode ficar com algum tipo de falta de ar, e problemas gastrointestinais, ter algum desarranjo. Também existe o risco de ocorrer algum tipo de paralisia muscular, distúrbio neurológico e outros problemas. Então é muito importante você ficar atento. Então o consumo do óleo, se você for usar óleo essencial, você não deve ultrapassar 5 gotas por dose. E você não pode consumir mais do que 3 doses por dia. Quem não deve usar erva doce? Não é indicada, como sempre, para gestante, pessoas com epilepsia, bebê e criança muito pequena. Lembrando que o melhor mesmo é sempre conversar com seu médico antes de começar a consumir não só a erva doce, como qualquer outro tipo de erva. Enfim, erva é remédio. Agora eu queria saber de você. Você já usou a erva doce mastigada? Escreve aqui nos comentários, já percebeu algum benefício? Escreve aqui e não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente! Sempre tem alguém... Eu não estou dizendo zoomerando, não, mas estou empachado.